Beleza, passarela, não é, professor? Sim, muito bem feita. Ah, o que eu acho importante é ela existir, né? E é um padrão provavelmente aprovado nacionalmente, né? Hoje eu fui até Campina Grande do Sul e vi que na altura de Campina Grande, não lembro como é que chama a comunidade ali, estão fazendo outras duas, com outro estilo. Lá ela não é assim de metal, pelo menos a base dela e os pilares são de concreto. Eu acho que isso salva vidas, né? E quanto vale uma vida humana, né? Então, a passarela, mesmo que simplificada, ela é importante, né? O que ficou bom aqui são duas, né? Uma próxima da outra, né? Pois é. E aos poucos o pessoal vai aprender a usar. Agora, com o tempo, talvez, haja necessidade de colocar uma tela. E aí